Aô, irmãos! Aqui vai um abraço da dupla Júnior e Nivaldo a todos os irmãos. Vamos cantar! Filho, por que você está chorando E diz que não vai suportar? Filho, eu fiz o impossível por você Agora não quero ver você desistir Por você deixei a minha glória E morri em uma rua de cruz Só para abrir o caminho Tudo só pra te ver feliz Saiba, filho, se eu não tivesse morrido Por você naquela cruz Hoje você não tinha esperanças Nenhuma chance para ser feliz Tudo que eu sofri por você Foi pra te fazer um vencedor Levante a sua cabeça Filho, eu não quero ver você sofrer Música Se a sua estrada está difícil Eu estou contigo pra te ajudar Se você está preocupado Com o que vai vestir ou comer Olhe para os lírios dos campos E para as aves dos céus Se eu cuido dos passarinhos Se eu cuido dos passarinhos Muito mais eu cuidarei de você Saiba, filho, se eu não tivesse morrido Por você naquela cruz Hoje você não tinha esperança Nenhuma chance para ser feliz Hoje você não tinha esperança Nenhuma chance para ser feliz Levante a sua cabeça Levante a sua cabeça Filho, eu não quero ver você sofrer 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 Obrigado.